Olá, rapazes, como é que vocês estão? Espero que estejam bem nos últimos episódios de Ruined Kings. Tivemos que fazer aí alguns rituais para elevar o poder de um amuleto capaz de abrir portas dentro da fortaleza de Trash. E com isso a gente consegue abrir portas novas, inclusive algumas barreiras. Quem sabe assim finalmente encontrar o próprio Trash. Mas antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno ritual. Pegue uma bebida e um petisco, chame os amigos e bora se divertir. Bem como sempre o jogo deixa a gente em lugares assim... ...tortuosos. É, são as relíquias, né? É esse mesmo. Aqui... Olha que da hora. Agora a gente pode passar tranquilamente. Para a Biblioteca da Agonia. Nossa, os nomes desses lugares são tão bonitinhos. Só que não. Só que não mesmo. A gente tem uns grandão ali. E leite de agonia. E leite de agonia. Espera, essas marcas são iguais às que eu vi no cofre abençoado. Foi seu povo que as deixou? É, são os Vessani, meus ancestrais. Esses artefatos pertenciam a eles. É uma sensação estranha ver os vestígios que deixaram. Nunca estive tão próxima. Nossa. Aliás, acho que nunca estive tão próxima de ninguém. Não é verdade. Nós estamos aqui. Você pensava ser a última que restava, mas... Por séculos incontáveis. Por mais impossível que isso parecesse. Mas... O que um demônio como o Thresh está fazendo com isso? Ah. Quase é. Nossa. Descobriu alguma coisa? Não tenho certeza. O que foi? É outra pedra do sol, um receptáculo. Essa deve ser a pedra que Game Plank trouxe para o Thresh. Mas essa parece opaca, como se tivesse sido drenada. Mesmo assim, estou ouvindo alguma coisa. Algo que vem de dentro. Vozes e sentimentos. Lembranças que parecem familiares. Se são lembranças dos meus ancestrais, por que não consigo vê-los claramente? Estão me chamando, mas parecem distantes. Tem algo de errado comigo? Se o seu povo tinha alguns segredos, não é surpresa ver que o Thresh estava tentando roubá-los. Aham. Nunca vou saber quais segredos essa pedra guardava. Mas pelo menos posso levá-la comigo. Talvez ainda seja a última. Mas por enquanto, temos assuntos mais urgentes. Que descoberta interessante. Talvez isso revele algo sobre seus ancestrais. Ninguém devia ficar só. Uhum. Vai que ainda estão vivos. Vai que ainda tem alguém vivo. Na verdade. Nossa, tem até as estátuas de raposinha. Vamos lá, né? Para agitar um pouco as coisas. Mais uma marca na minha arma. Vamos chamar agora. Nem dá dano praticamente, ó. Aí. Vamos lá. Ah, vai ficar com isso daqui. Bem, eu vou aplicando os desprezibilitante nele a cada vez dá mais nada nessa daqui conversando se mexe aí Nossa tá zona que não deu nem tempo eu escolhi uma ação o cara estourou Ah tá zona com a minha cara Vou ter que usar Vou usar esse daqui porque o negócio ficou feio o negócio ficou muito feio Mas vai dar tudo certo Tô só começando Não falei que ia dar tudo certo Essa mecânica maldita de terror eu odeio ela E aí 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 Preciso puxar, vou puxar. Só falta uma botinha de nada. A deusa nos abençoa. Agora esse chatinho. Hora de ir com tudo. Agora vai ser assim, chatinho. Nossa. Isso é o que eu chamo de sustain. Mais perigoso já foi. Agora é só ser. Vamos nessa. De novo a saúde. Nossa. 25 de vida que sobrou. Me deu até um negócio agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí é tudo Nossa continuou ali vai se danar a sua vaca engraçada E aí e com a gente até parece fácil Nossa a minha magia tá ficando mais forte insistente a nossa e ainda bem quando menino sem de XP para cada e ter que usar o negócio para me tens a nada a gente tá com muita muita poção E aí 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 Eu tô pensando faltar humm caramba nossa é um tepezão danado muito tepezão isso nossa melhor coisa que podia acontecer com a gente não quero ver tutorial de coisa que eu já vi já 10 mil vezes forja a cana e ateneu alguns segredos pra ir mas vamos reto no nosso objetivo que vai aqui eu vou lá eu vou lá e pego o orinho pronto não adianta não quer ver que vai tá fechado nossa carinha dele aqui tem uma puta de uma escultura né não vai se oferecer pra derrubar a porta claro brown já cansou de pedir e de esperar será que agora bom trabalho que eu vou até salvar vai aqui né vamos lá o próprio estamos te interrompendo diz que sim vai chegaram tarde demais meu plano já começou eu vou lá adoro quando os mortais não desistem fácil e quando as suas esperanças morrem lentamente isso torna o sofrimento ainda mais saudáveis é você que vai sofrer você não é páreo pra nós morram ou vivam não faz mais diferença tudo que eu precisava era de tempo é hora de enfocar o novo rei deste mundo ó ó logo o chão nós temos 26 anos de vida com misericórdia a gente já começa como danado nossa essa daqui vai doer nossa série revelia da fortuna tem nada pior não pra mim contra um boss tem nada por isso aí eu tenho humilidade doamento aplica 2 acúmulos de terror a todos os campeões a cada turno nossa vai se ferrar dano moderado afringir efeito de acorrentado acorrentamento aplica 5 acúmulos de terror por ao longo de 3 turnos passagem sombira concede um escudo contra dano leve a si mesmo além do escudo adicional a cada acúmulo de terror dos campeões caraca caraca dano moderado em seguida aplica 5 de acumula todos os campeões atindo uma ameaça aqui quando ativado 20 acúmulos de campeões todos os campeões nossa ele vai acumulando terror e vai ganhando como fala nossa e aí a e aí a e aí 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 e esse vai ser foda isso vai ser muito foda vai sair do seu salário nossa a gente tá sem nada aí queimou uma porção peço isso dela é isso vai ser foda pra gente matar muito e aí é uma ajudinha cairia bem Nossa E aí o que é que você nasce eu tenho alguma hora daquelas poção poderosa superior e já na superior Celestial coletiva está se esforçando de verdade já me sinto bem melhor e o momenta nos afundar Nossa e dá muito dano tem que ver se tem alguma eu tenho mais uma tem tem ó quanto vale uma alma Nossa, olha o tamanho do escudo dele. Bem, eu vou fazer essa sustentação aqui básica. Procurar todo mundo. E eu vou atacar uma opção. Acho que eu tenho opção de política coletiva. Nossa, eu vou ter que ficar usando isso. Vou ter que ficar usando essa poção. Para o desafio. Ferrou. Nossa, eu não tenho mais ressurreição. Puta merda. Eu não tenho mais ressurreição. Agora ferrou. Nossa, não é muito forte. Nossa, tá zoando comigo, cara. Perdeu essa. Mas é bom, porque vale a aprendizado. Já já. Já já a gente tenta de novo. Ah, já a gente tenta de novo. Nossa. Estoura muito a comum de terror. Então, o que que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que preparar algumas moções de purificar coletiva. Que vai ter que ficar usando. Vai ter que deixar a área batendo. A área misto batendo. E aí lá usando as purificações. Purificação em vida. Purificação em vida. Purificação em vida. Vai usando. Vai usando. E as duas. Um aplicando acúmulo. E a outra batendo. E aí lá eu ir curando com o po... A gente vai ter que usar poção. Vai ter que curar com a poção. Vai ter que usar a purificação pra tirar os acúmulos de terror. Mas. Vamos lá. Já já a gente tenta de novo. Nossa, tenta. Vamos lá. Vamos pra mais uma tentativa. Eu não sei como que vai ser... Como que eu vou começar na verdade. Acho que eu vou provocar ele. E tentar me segurar. Porque assim. Eu tenho essa estratégia. Fui. Ferida. Nossa. Foda. Bem, eu vou dar muito dano com ela. E eu vou tentar ao máximo. Pra todos os decks. Vamos ver se... Nossa. A gente tem uma luta pra vencer. Calma que a gente tem mais de uma poção de coisa. E aí eu uso essa poção. Mano, ele é muito, muito forte. Sério. Eu acho que eu vou dar... Isso daqui. Eu vou dar um pouco mais de dano. Eu vou dar um pouco mais de um pouco mais de dano. Vou dar um pouco mais de dano. Então... Vou continuar destacando o dano por tempo. Vamos lá. Ahn... Ainda não é chegada a minha hora. Nossa! Isso vai sair do teu salário. Nossa! Ele é muito, muito ignorante. Sério? É muita. Tipo... Acho que vai ter que dar um jeito muito específico pra bater nele. Muito. Tem que ser muito, muito, muito específico. É o crítico do crítico. Bem... Nossa, ele faz uns paranauê muito louco. Sério. Eu vou... Ter que usar alguma coisa mais ignorante. Alinhando? Eu vou ter que usar algumas coisas muito, muito ignorantes. Sério. Eu vou ter que usar... Eu tenho a função de purificação coletiva? Eu tenho... A função de purificação coletiva. Eu tenho a função de purificação coletiva. Eu tenho a função de purificação coletiva. Eu tenho a função de purificação coletiva. Unificação coletiva Unificação coletiva Unificação coletiva Vou ter que fazer alguma coisa Muito, muito Muito doida O que não é isso? Eu tenho poção de cura coletiva Da... Mediana Celestial A gente vai usar Celestial Ameaça a caixa Nossa, tá zoando comigo Não podia ser outro? Que porra que aconteceu? Mano... O que foi isso? Nossa, ele é muito ridículo É muito ridículo É muito ridículo Eu não tenho nada Alguém me ajuda aqui Para ressuscitar Tem que procurar Acabaram as minhas Nada Sua esperança Se foi Sofrimento Mais uma vez Vamos mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Tudo que a gente puder acumular Beleza Comigo Beleza 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 Quando você já está combatida Eu consigo fazer isso Vou colocar mais um órgão debilitante E eu vou puxar a defesa aqui No próximo ele está com um quadro Vamos usar uma aula Eu ainda não entendi A purificação coletiva Vai Beleza Eu tenho que batalhar com ele Com uma porção de purificação E puxando ele para ir lá O problema é quando ele dá dano em área Quando ele dá dano em área Eu não fui fazer Eu não sei que eu fiz Estou ficando sem folha Minha fome está Se esvaindo Vida superior Vida celestial Até os divinos precisam de ajuda Vai ter uma coisa Eu não posso Eu não posso usar Como fala Eu não vou poder usar as habilidades Como fala Na rota de poder Eu não posso usar as habilidades Não tem alguém Não tem alguém Não tem alguém A próxima da miss Eu vou usar purificação coletiva Para tirar esse Esses nove de terror E Eu vou na ult da Ari Vamos lá Vamos pensar com calma Eu não posso usar Eu não posso usar Rota do poder Não posso usar Rota do poder Agora eu entendi Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou aplicar a batida Meu Deus A caixa E se E se Vamos lá Estou pensando Fazer o seguinte Surpresa Vou aumentar mais um pouco Isso Eu vou usar ela Para uma poção De Mas eu não posso usar Ah Eu não posso usar A rota do poder A där Os almas Temjat Eu vou continuar com isso. Vai lá minha filha, vai lá minha filha, vai lá minha filha, vai lá minha filha, vai, ai, só isso de dano. Eu preciso saber uma coisa, a caixa aplica 20 apunos de terror aos campeões na região, após 20 apunos de terror causa dano equivalente verdadeiro. Que demora! Vai! Fora da caixa, fora da caixa aplica o terror. Eu vou puxar ele, você não tem ideia da quantidade de tentativa que eu fiz. Não, 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 não. Eu vou de instantânea, não vou de instantânea porque ela põe um pouquinho da... Ah, já estou com um pato acúmulo. Merda, 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 merda. Ainda bem que ele só invocou a caixa, assim, não bem que ele só invocou a caixa. É usar a poção de purificação antes da... coisa da caixa. Tá tensa, tá tensa, tá tensa. Vai lá. Vamos. Vamo. Quer ser não ridículo? Vamo, 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 vamo. Pega essa mãozona Conseguimos Conseguimos Quando ela cobrir tudo Eu voltarei E todas as almas do mundo Serão minhas O trouxa Graças a Deus Ele se foi Bom, os espíritos geralmente não voltam Depois de levarem tanto tiro meu Ele disse que a ruína vai cobrir o mundo O que foi que ele fez? Ele fez merda Temos assuntos inacabados com esse balde de esgoto podre Precisamos avançar Precisamos avançar Então Bora lá Bora lá Olha E após dessa Tive que fazer uma pausinha aqui na gravação Pra fazer um chá Foram Sei lá quantas tentativas Mas Bora que bora, né? Bora que bora Que bom Vamos lá Coração das ilhas Coração das ilhas Das sombras O novo mapa foi incluído no mapa O novo local foi incluído no mapa Eu tô muito doido Vixi É ali É ali Olha onde ele tá Onde tudo começou Igual umas pessoas que eu conheço Eu também sinto Um grande corte não cicatrizar Mas você pode curar, certo? Podemos tentar Uhum Então Vamos descansar Vamos descansar Que nós merecemos E vamos ouvir Uma conversa bonitinha Maravilhosa Você não é tão discreta Quanto pensa Eu sei das suas caçadas noturnas Às vezes É difícil Controlar meus instintos Se você achar Que eu sou uma ameaça Ao grupo Não, nada disso Você conseguiu Equilibrar um poder imenso Com autocontrole É mais do que muita gente Mas tendo visto você liberar geral Fico feliz que esteja do nosso lado É uma honra lutar ao lado de vocês Enquanto isso durar Sua causa e seus inimigos Serão minha causa e meus inimigos Não podia querer mais Vamos lá Pai Estive pensando O que levou você a caçar desse jeito? Não falo do homem Que já fui um dia Hum Às vezes é preciso olhar pra trás Pra seguir em frente Não estou por lá no café Apenas existo Então qual é o problema Em falar sobre ele? Hum Eu tinha um dom Para matar peixe e jaula Uma tarefa perigosa Poucos sobrevivem a isso Mas eu sobrevivia Até cortarem minha corda Me deixaram para morrer Nas entranhas da besta Fui poupado E ganhei novos dons Mas isso teve seu preço Ganhei uma obrigação Afogar aqueles que me traíram E gente como eles No próprio sangue Então sua vingança Não tem motivo Nem necessidade De questioná-la Medo O homem que você era antes Ele questionaria? Eu diria para perguntar a ele Mas ele está morto É Talvez esteja mesmo Vamos ouvir mais uma O negócio aqui está Pior que o programa da tarde Você está procurando respostas Só as fofocas Só as conversas Carrego muitas memórias E vidas comigo Mas é a minha própria Que quero deixar para trás Lembro vagamente De um homem que amei Ele era pintor E conseguia ver a beleza em tudo Até em mim Entendo Pois é Fomos felizes por um tempo Mas aí Imagina o que houve Já faz Muito tempo Nunca me perdoei Mas Me isolar do mundo Não ajudou em nada Além de mascarar a dor Porque sinto Quando ferimos quem amamos Mesmo quando não temos escolha Fica muito difícil escapar Você me lembra ele Um artista que pinta com uma lâmina Alguém que me faz rir E é isso Bem depois desse boss Intenso Depois dessas conversas intensas Nós chegamos aqui Finalmente no coração Das ilhas Tchutinho Casinho de massa verde E é isso Depois de várias tentativas Algumas pausas Para descansar e refletir Conseguimos eliminar Trash Estamos agora no coração Das ilhas sombras Algo Vai acontecer E A gente vai ver Nos próximos Espero Sei lá Então Se você gostou Se ele curte Fica aquele gen É só clicar Comenta Falando o que você achou Compartilha com os amigos Que é muito importante Se ainda não for inscrito Se inscreve no canal E ativa o sininho Para receber notificações De vídeos Que tem vídeo todo dia E muito obrigado Até o próximo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti